O tema de hoje é esteira de produtos para terapeutas. Esse tema, eu sei, talvez, ah, eu não sou terapeuta ainda, não importa, eu tenho certeza que você vai tirar valor sobre o que você vai ver aqui hoje se você começar a aplicar isso independente do seu segmento. Se você presta serviço, se você tem um produto, essa mentalidade que eu quero trazer aqui pode ajudar bastante. E se você é terapeuta, isso pode literalmente mais do que dobrar o dinheiro no bolso ali no final das contas. Então sejam muito bem-vindos. Esse dia de hoje aqui eu quero trazer um conteúdo de valor falando sobre esteira de produtos para terapêutas. Então eu quero trazer clareza sobre esteira de produtos agora, já pega papel e caneta, que isso daqui pode mudar o seu negócio e a sua visão também sobre as coisas, sobre conseguir fazer mais dinheiro. Romani, o que é uma esteira de produto? Primeiro eu quero dizer, explicar um pouquinho o conceito de funil de vendas para você entender o conceito de esteira de produtos também. E Romani, o que isso tem a ver com psicologia, com hipnoterapia? Tem a ver porque você, mais do que aprender a atender, você precisa também servir o seu cliente, você precisa fazer com que o seu cliente tenha resultado, você precisa fazer também com que o seu cliente indique seu trabalho, você precisa também conseguir ter cliente se você quiser trabalhar com desenvolvimento humano. Imagina que você trabalha com, seja como palestrante, como psicólogo, como terapeuta, independente da sua área de atuação, se você presta mentorias, eu tenho certeza que você vai utilizar muito esse conteúdo a partir de hoje. E Romani, eu não vendo ainda mentorias, mas eu presto serviço. Exemplo, vamos supor que você faz gravação de vídeo. Se você faz gravação de vídeo, você pode aproveitar, qualquer um que presta serviço, qualquer um que vende alguma coisa, pode tirar muito valor sobre o que nós vamos falar hoje, porque isso tem a ver com o modelo de negócio. E para quem trabalha com desenvolvimento humano, isso pode mudar o jogo, literalmente, mais do que dobrar o dinheiro no seu bolso. Primeiro, o que acontece na maioria dos casos? Na maioria dos casos, o que acontece é o chamado funil. Eu vou desenhar aqui o funil. Opa, essa canetinha aqui não está legal, mas acho que dá para entender o que eu estou querendo dizer. Imagina aqui o funil. Isso é um funil. O funil, chamado funil de vendas, é... O que é isso, Romani, funil de vendas? É basicamente que muita gente entra aqui no topo e vai diminuindo o número de pessoas até que... Aqui é a venda. Aqui é uma pessoa que comprou de você o seu serviço de terapia, ou comprou a sua palestra, ou comprou a sua mentoria, ou comprou o produto que você oferece, o serviço que você oferece. Agora, o que acontece? No meio do caminho, olha quantas pessoas passaram que não compraram. Isso é o chamado, por isso, funil de vendas, porque vai entrando mais pessoas e menos pessoas chegam ao final. A primeira conta que eu quero fazer com vocês é... É preciso ter maturidade para se enxergar como um profissional. Isso significa que se você não tem funil de vendas rodando, você está esperando um milagre para conseguir cliente. O que é um funil de venda rodando? Eu vou dar um exemplo. Se você não tem estratégias para colocar pessoas para conhecerem o seu trabalho, você vai ficar dependendo sempre de um milagre para conseguir o próximo cliente. Imagina isso. Se eu entrasse agora e quisesse comprar tudo o que você tem para oferecer, procurasse na internet para encontrar o seu trabalho e comprar tudo o que você tem para oferecer. Tem muita gente que está ouvindo aqui que eu não conseguiria comprar nada. Agora, então, o que vai começar a te profissionalizar? Ter estratégias que levam a pessoa para um próximo passo. Exemplo, olha que interessante o que eu estou fazendo agora. Nós temos aulas todas as quartas-feiras. Eu vou trazendo conteúdos relevantes aqui, conteúdo de curso pago de forma gratuita para quem está ao vivo e para quem é membro do movimento transformacional, tem acesso às gravações e acesso a todos os treinamentos do Instituto Românico. O que acontece? Várias pessoas vão se interessando para conhecer mais do movimento e um dia ou outro elas acabam entrando dentro da plataforma. Por exemplo, quem entrar no mês de novembro na plataforma, aqui tem alguns bônus especiais devido à questão da Black Friday, quem entra na plataforma no mês de novembro. Exemplo, vai ter treinamentos sobre anúncios online para atração de clientes dentro da plataforma para quem entrar no mês de novembro e para quem já entrou antes, vai ter um curso inteiro sobre psicoterapia com crianças e assim por diante. Então, o que acontece? Isso eu estou falando porque existe um próximo passo, mas toda quarta-feira eu continuo fazendo aulas. Então, as minhas aulas de quarta são estratégias para trazer pessoas para conhecer o meu trabalho. Outra estratégia para conhecer o meu trabalho, vou dar um exemplo, eu faço publicações todos os dias no Instagram. Toda segunda-feira sai um vídeo novo no YouTube. Eu faço anúncios online. Então, tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo para colocar pessoas aqui no topo do funil. E várias coisas acontecendo para que essas pessoas um dia cheguem ao fundo do funil e se tornem clientes. Agora, o que acontece com alguns terapeutas, alguns profissionais de desenvolvimento humano, palestrantes, coaches, psicólogos ou profissionais de saúde, ou pessoas que trabalham com pessoas? Às vezes, ela chega e conversa. Vou te dar um exemplo aqui. A história do João e da Maria. Havia a Maria. A Maria, ela é uma terapeuta. Ela não é tão incrível terapeuta. Vou dar um exemplo que ela é uma terapeuta nota 6. Ela ainda está começando. Ela tem as dúvidas dela, mas ele é uma terapeuta. Ok. Imagina o João. O João é um terapeuta que estuda muito. Ele é muito dedicado. Ele é um terapeuta nota 9. Ele é um terapeuta muito bom. Ele é um terapeuta melhor que a Maria. Mas o que acontece? O João não tem um funil de vendas rodando. Então, ele está esperando um milagre para conseguir o próximo cliente dele. O que acontece é... O João, ele vai falar... Às vezes, conversa com outra pessoa. Aí, ele fala com três pessoas. Dessas três que ele fala, ele é muito bom. Ele é bom para fazer atendimento. Ele é bom para se conectar com as pessoas. Dessas três, duas compram dele. Um número surreal. E ele vende o processo dele por R$1.500. Então, ele fez R$1.500 vezes 2. Ele fez R$3.000. Entenderam aqui? Então, o João fechou ali o mês com R$3.000. A Maria, ela tem um funil de vendas rodando. A Maria, ela é uma terapeuta nota 6. Mas ela está rodando, por exemplo, anúncios online. Ou ela está fazendo uma live por semana. Ou ela está fazendo palestras recorrentemente. Ela tem alguma estratégia para mais pessoas conhecerem o trabalho dela. Então, ao invés dela falar com três pessoas por mês, ela fala com 50 pessoas por mês. România, mas eu não tenho audiência. A Maria também não. A Maria vai fazer uma live. Tem dez pessoas, cinco pessoas assistindo a live dela. Mas ela faz quatro lives no mês. Então, se tinha de cinco a dez pessoas assistindo, no final do mês, ela falou para talvez 30, 40 pessoas. Só naquelas lives. Mas, além das lives, ela está rodando anúncios. Ela não tem muito dinheiro, não. Ela colocou, no total, R$30 nos anúncios dela. E eu estou dando o exemplo porque ela falou com 50 pessoas. O que vai ter acontecido? A Maria, dessas 50, ela não fechou com tanta gente assim. Até porque, das 50, só 20 disseram que queriam saber mais o trabalho dela. E dessas 20, apenas 10 falaram que queriam fazer um trabalho com a Maria. E que, de fato, só cinco pagaram. Então, o que a Maria fez aqui? Cinco pessoas pagaram ela R$1.500. Esses R$1.500 vezes 5, vamos fazer a conta aqui. R$1.000 vezes 5, R$5.000. R$500 vezes 5, R$7.500. Quanto que a Maria levou para casa? R$7.500. E o João, que era o terapeuta incrível, levou R$3.000. Isso é funil de vendas. Isso é ter maturidade que é importantíssimo colocar pessoas no topo do funil para fazer com que no fundo do funil saiam mais pessoas. Então, eu quero falar com vocês. Presta atenção nisso. Isso aqui é muito importante. Você tem um funil de vendas rodando? Você tem estratégias para que mais pessoas conheçam o seu trabalho e usa isso recorrentemente? Você tem uma linha editorial? Ou você tem... Talvez você esteja anunciando? Ou você tem... Qual estratégia você usa para mais pessoas conhecerem o seu trabalho? E qual estratégia você usa para mais pessoas avançarem nessa esteja? Agora, eu quero trazer para você mais um conceito. Que aí tem algumas pessoas que falam Romani, eu estou como a Maria. Presta atenção agora. Olha que incrível o que eu vou mostrar aqui. Agora, eu tenho a Maria. Vou fazer a Maria. E eu vou fazer o José. A Maria, lembra que ela fechou com cinco clientes? Aí você pensa, cara, a Maria é muito boa. Ela é incrível. Presta atenção no José, então. O José, ele fez exatamente o mesmo trabalho da Maria. Exatamente. Ele colocou pessoas para conhecer o trabalho dele, avançou. E o José, vou pôr aqui Zé, ele fez também cinco vendas. Só que o Zé, ele está conseguindo o dobro de ganhos do que a Maria. Como é possível, sendo que ele fez o mesmo tanto e os dois cobram o mesmo tanto na sessão? Quem sabe como é possível? Olha, os dois cobram R$ 1.500 na sessão. A Maria vendeu para cinco clientes e o João vendeu para cinco clientes. Como que o João conseguiu fazer o dobro de ganhos da Maria? Quem responde essa? Escreve aí nos comentários. Quero ouvir vocês. Escreve aí nos comentários. Quem responde essa? Os dois cobram R$ 1.500 na sessão. A Maria vendeu para cinco clientes. O José vendeu para cinco clientes. Só que no final, o José ganhou o dobro. Ele fez o dobro de receita do que a Maria. Luzia, pedir indicação é muito importante. E o que você falou aqui é relevante. Só que pedir indicação vem aqui em um funil de vendas. O pedido de indicação é uma estratégia de funil de vendas. Você pode trabalhar com indicação e isso vai aumentar mais pessoas aqui no topo do funil. Só que isso é um funil de vendas. O que nós vamos falar hoje vai num ponto diferente do funil de vendas. Que é um ponto chamado esteira de produtos. Esse cliente do José não comprou dele só a terapia de R$ 1.500. Ele comprou outros produtos do José. Deu para entender? É como se você chegasse num restaurante. Eu vou dar um exemplo meu aqui agora. Eu acabei de almoçar. Aí eu comprei o prato de comida. Mas quando eu comprei o prato de comida, o que o garçom me ofereceu? O que você quer beber? E eu acabei comprando um suco também. Então, percebe que eu deixei mais dinheiro na mesa do que outra pessoa que estava lá e não pediu suco? Deu para entender essa lógica? Isso é muito, muito poderoso de se compreender. E por que algumas pessoas acabam não fazendo isso? Eu estou olhando aqui porque eu estou lendo os comentários da galera aqui. Aqui, presta atenção. Imagine o seguinte. A Maria vendeu para cinco pessoas. O José para cinco. Mas o José, ele vendeu e ele tem... Vamos colocar aqui. Ele fez o processo terapêutico dele. Mas ele tem um treinamento. O treinamento chamado viver em alta performance. O José trabalha com atletas. Então, ele pega os atletas e convida os atletas para participar desse treinamento. Ele vendeu para cinco aqui. Vamos colocar aqui. Dos cinco, só dois pagaram o treinamento viver em alta performance. O treinamento viver em alta performance custa R$ 497. E aí, esses dois compraram. Mas espera aí. Aí não dobrou. Calma. Por quê? Porque dentro desse treinamento viver em alta performance, o José vendeu uma mentoria. Uma mentoria exclusiva para atletas que querem viver em alta performance. Ele criou um grupo. Um grupo de network. Um grupo de mentoria para pessoas que gostariam de desenvolver ali. Então, imagina aqui. Aqui, ele teve R$ 7.000. Presta atenção. R$ 7.500, né? Mas aqui, ele vendeu mais dois de R$ 500. Então, vamos pôr mais R$ 1.000. E aqui, ele vendeu uma mentoria para um desses dois aqui. Talvez por... Vou colocar aqui só para fechar a conta. R$ 6.500. Essa mentoria de acompanhamento para atletas de elite. E ali, ele tem network e oferece alguma coisa a mais. Eu estou te dando um exemplo. Ele tem produtos tanto de downsell, chamado assim, quanto os produtos de upsell. São produtos com ticket maior. Românio, mas as pessoas não vão pagar meu ticket maior. Ah, não vão? Eu vou te dar um exemplo se não vão. Percebe aqui. Você já viu aqueles shows? Que aí tem cadeira, tem mesa. Aí, às vezes, a mesa é quatro vezes o preço da cadeira. E tem gente pagando a mesa. Mas não está todo mundo no mesmo lugar. Você fala, ah, mas o meu cliente não tem dinheiro. Não, não, não. Não julgue o seu cliente pela sua mentalidade. O seu cliente é seu cliente. Eu vou te dar um exemplo aqui. Entra no avião. Tem gente que paga a primeira classe. Aí vai, cara, mas a primeira classe é quatro, cinco, seis vezes, às vezes mais caro do que a classe comum. Então, por que tem gente que paga quatro vezes, cinco vezes, seis vezes, dez vezes mais para ir de primeira classe? Por quê? Para aquela pessoa vale. O avião não está indo para o mesmo lugar. Então, não se trata nem só sobre o seu produto. Se trata sobre quem a pessoa do outro lado é. Ela quer algo VIP? Ela está disposta a pagar por algo VIP. Estão entendendo essa lógica? E aí, Romani, nossa, mas se eu vender um produto de seis mil reais, de sete mil reais, de dez mil reais, vai ser muito difícil. Porque aí o preço é muito alto. Como que eu vou fazer para entregar algo que vale isso? Entenda o seguinte. Os melhores clientes que você vai ter são os clientes que te pagam mais. São os clientes mais fáceis de lidar. São os clientes mais tranquilos. Por quê? Porque esse cliente tende a ter uma maturidade de negócio maior do que aquele cliente que talvez está pagando menos e que aquele talvez seja o último dinheiro da vida dele. O cliente que paga mais, por incrível que pareça, ele é um cliente mais fácil de lidar, é mais tranquilo do que o cliente que paga menos. É contraintuitivo isso. Mas se você vende, vou colocar aqui, um produto por 50 reais para uma pessoa que aqueles 50 reais eram os últimos 50 reais dela, ela tem uma grande chance de brigar com você por causa daqueles 50 reais. Agora, se você vende um produto de 500 reais para uma pessoa que aqueles 500 reais não eram os últimos 500 reais da vida dela, ela tende a ser mais tranquila com você e levar as coisas de forma mais leve. Porque aquela pessoa se vê como sendo VIP. Então, você não deve julgar o cliente pela sua cabeça. Você tem que oferecer para o cliente algo e aí ele tem a opção de querer ou não querer. Então, você tem que oferecer para o cliente algo e aí ele tem a opção de querer.